E o idoso acabou apanhando na rua Aguaporé na tarde de ontem, tá? A história foi a seguinte, ele tem uma casa na região e ele teria flagrado um rapaz, esse rapaz aqui, danificando o imóvel dele. Aí começou o rolo! Vamos ver o que aconteceu. A polícia foi chamada aqui na rua Aguaporé, no centro da cidade, depois que uma confusão começou e quem aprontou foi o rapaz que tá sentado ali, ó, inclusive a polícia tá aqui segurando ele, ele tá bastante alterado, chorando ali, gritando, pedindo desculpa, falando que não quer ser preso. Mas o que aconteceu? Ele tava numa residência, local que ele aluga, aqui na rua Aguaporé, e tava quebrando tudo lá dentro. Aí chegou o proprietário, um senhor de idade, e tentou segurar, não deixar ele quebrar tudo. Olha lá onde o proprietário foi parar, dentro da ambulância, com uma barra de ferro, ele teria agredido o proprietário, chegou a quebrar o braço desse senhor. Agora tá ali chorando, inventando história, pedindo desculpa, sentado ali com os policiais, mas vai parar depois da confusão na cadeia. Pois é, essa história toda agora vai ser apurada, mas... O fato é que o idoso já tinha sido socorrido, tá? Esse aqui que tá, esse rapaz aqui, ó, agressor. O pessoal ali das redondezas diz que ele tá sempre por ali. O duro é chorar agora, né? Depois do leite derramado, né? Xiii! Complicado! 1,44 agora!